Ouvir as bocas magras E os meus próprios boatos, agora na rua o que sobrou Bebendo com o tempo releto Arranha caracol Bebendo com o tempo Arranha caracol Precisamos A polis E a corazón Arranha caracol Arranha caracol Arranha caracol Tratando dojo Black Par CAT Arranha caracol Arranha caracol Fizeste com que teu escuro perturbasse as mãos Sonhou com dias melhores, mas o teu abismo não mudou Fizeste com que teu escuro perturbasse as mãos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal